Vamos para a 10. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre é o condutor. Aí tem o Detran inventando moda. No Código de Trânsito Brasileiro, presta essa M aqui, a não ser que eu esteja com a memória muito ruim. Vocês vão me dar um segundo, CTB Planalto. Só para eu fazer uma busca rápida aqui. Ctrl F, prioridade. Aparece nove vezes a palavra prioridade no Código de Trânsito. Aparece quando fala que os órgãos e entidades de trânsito darão prioridade em defesa da vida. Aparece que os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, que são aqueles que vão escoltados. Aparece também quando fala que os veículos destinados a incêndios, salvamento, polícia, foi o que eu falei agora há pouco, que era prioridade. Ele está aí também como prioridade. Aparece também a prioridade na via, no cruzamento, estará com velocidade reduzida. Quer dizer, quando a gente vai ceder prioridade no cruzamento, tem que ser com velocidade reduzida. Nas áreas urbanas, quando não houver passeio, o pedestre terá prioridade sobre os veículos quando não existe faixa de pedestre. Ou quando existe faixa de pedestre. Ok, aí eu falo que o pedestre tem prioridade. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, a circulação dos pedestres também será feita com prioridade sobre os veículos. Então vamos lá. Vou voltar aqui na questão. Vou jogar aqui. E a questão de direção defensiva. A questão de direção defensiva não precisa estudar. É analisar friamente. Vamos lá. O pedestre tem prioridade do trânsito. Quem tem prioridade do trânsito? O pedestre ou o condutor? Pensa comigo. Entre o pedestre e o motorista, quem vocês acham que o Código de Trânsito vai dar prioridade? O primeiro lugar lá no Código que eu falei de prioridade é a defesa da vida. Aqui, meus amigos, vão pular do pedestre, lógico. E aí na letra A fala. Vou eliminar aqui o condutor, pois ele está no comando. Nada a ver. Como pessoa, cidadão, sempre será o condutor. Aqui ainda tem uma casca de banana. Então, você já elimina a letra C. Sobrou A e D. A e D. O que vocês acham que se adequa melhor ao que o Código de Trânsito quer? Preservação da vida. É do pedestre, desde que idoso, pois ele é mais desprotegido? Ou é o pedestre, pois ele é mais vulnerável frente ao veículo? Só o idoso ou todo tipo de pedestre? É isso que as duas alternativas estão colocando aqui. Se eu falo que é só o idoso, eu estou ignorando criança, estou ignorando pessoas com deficiência. Então, já que é para dar alguma prioridade, eu tenho que analisar tudo. Não é só o idoso. Então, está errado. Letra A está fora. Letra D é a resposta. E é exatamente isso que vocês identificaram aí. Está todo mundo indo de D. Gente, de novo, não deu para aplicar macete. Mas questão de direção defensiva. Fácil. É só ter calma. Analisa com bom senso. Entre o pedestre e o condutor, quem vocês acham que o código vai dar prioridade? Para o pedestre. Então, as duas, a B e a C, que tinha condutor, já risquei. Já eliminei duas. Aí, se eu tiver que chutar, aí fica em dúvida entre a A e a D. Eu vou ter 50% de chance de acertar. Porque eu só chutei entre duas. Não é? Essas questões de direção defensiva são fáceis. Beleza?